Fala galera, aqui é o DJDev11 e a pedidos da galera aí, tô deixando pra vocês disponibilizadas algumas bases para megafunk, sabendo que na cena é meio escasso essas bases aí, acredito que vai ajudar bastante DJs, então tá aí pra vocês, só clicar no link que tá na descrição, as bases de megafunk e boa produção aí pra você que é DJ e que também tá começando aí nesse mundo aí de megafunk, é nóis, tamo junto! Que sucesso com a mulherada, esse é o DJDev11, caralho, só lança as braba, esse é o DJDev11 e o moleque é boladão, esse é o DJDev11 e já tá pronto pro caô, esse é o DJDev11 e não tá de brincadeira, chamei o DJDev11 pra olhar pra essa de fita, O DJDev11 que agita as favela, o DJDev11 tá no senado, o DJDev11 que avistou